Eu sou filho de uma família que é pecuarista, que chegou aqui no Tocantino na década de 60, e a minha formação é geólogo, então durante boa parte da minha vida, até os 40 anos de idade, 42, eu fiquei só como filho de criadores de grado de corte, melhor de P.O.A. E eu resolvi, então, aos 43 anos de idade, entrar no ramo da pecuária. Então, implantamos uma fazenda no município de Brejinho de Nazaré, um sistema de criação intensiva baseado em corte ambientalmente correto, preservando as nascentes, preservando a APP, tendo uma reserva legal, já fazendo uma coisa direcionada, já pensando no mercado futuro de carnes, com todas as sanções que tem aí, com relação à restrição ao uso indevido do meio ambiente. E começamos, então, nesse projeto, em sistema de pasto, com sal mineralizado, sal proteinado, para a seca durante as águas, a fazer o controle de verminose, de parasitas do gado, usando, então, o contra-ataque. A intenção foi usar o máximo de tecnologia disponível e de inovação no mercado brasileiro. E apostamos no contra-ataque como sendo o melhor produto para fazer o controle de verminose de parasitas do gado. Estou muito satisfeito. A gente faz o uso duas vezes ao ano, na campanha de maio, na campanha de novembro, de vacinação. E isso tem nos dado total satisfação em relação aos intervalos de tempo que nós temos feito o manejo do gado. Música Não teve nenhuma infestação de carrapatos no gado. O pelo sempre liso, livre de bernes. E também o que veio associado com a nossa observação do uso do contra-ataque foi a diminuição também da mosca do chifre. Música Sem dúvida nenhuma, eu recomendo que as pessoas o utilizem. Principalmente em fazendas que devam ter um histórico de infestação de carrapatos maior. E principalmente pela questão dos resultados que deixam o gado mais tranquilo. E com certeza o maior ganho de peso associado com a criação do rebanho bovente. Música 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 Música